Gente, tô começando o vídeo aqui, na verdade não é começando, eu só apareci aqui pra poder mostrar uma coisa pra vocês, que é o Paulo começou a falar sobre isso aqui no vídeo, só que a gente perdeu. Vou explicar pra vocês. O Paulo vai começar falando o vídeo de hoje sobre o presente que ele ganhou de Dia dos Namorados de mim. E a gente havia gravado um vídeo do Dia dos Namorados e o Paulo demorou 4 horas pra editar esse vídeo, ficou simplesmente sensacional, o vídeo ficou incrível, o Paulo praticamente chorou, gente, na hora que eu dei o presente pra ele, eu fiz uma surpresa e ele também fez uma surpresa pra mim, então a gente gravou e registrou tudo isso, só que gente, eu sem querer, eu não, eu falo que fui eu porque o Paulo não mexeu no computador e eu apaguei o vídeo, eu tava apagando algumas coisas, no caso, no computador, algumas fotos e esse vídeo, com certeza tava no meio, algum descuido, eu apaguei ele no dia que eu fui enviar pra postar. E aí eu resolvi gravar aqui pra mostrar os meus presentes e os presentes que o Paulo, que eu dei pro Paulo, que aí vocês vão conseguir entender. E a gente tá muito triste, a gente pode nem lembrar que a gente perdeu esse vídeo que já só não chora porque não é coisa de chorar, gente, mas me dá aquela aflição, aquela agonia, o Paulo mesmo se eu falar, lembrar do vídeo ele já fica agoniado, porque ele demorou 4 horas pra editar esse vídeo e ficou perfeito, ele, a gente paga um site, né, pra ter as músicas aqui do canal, e aí ele foi nesse site, castou mais músicas, mais românticas, calminhas, músicas legais, então foi muito tempo dedicado nesse vídeo e a gente acabou perdendo, né, então eu vou mostrar pra vocês aqui o meu presente que o Paulo me deu. Ó, gente, ele fez uma surpresa pra mim, veio tudo dentro dessa cestinha aqui, e aí, gente, veio esse ursinho, quando eu vi o ursinho já me ganhou, né, veio esse ursinho, esse ursinho na cesta, veio essa bolsa linda e um tamanho ótimo que cabe fralda de neném pra poder sair, como ganhou a mão no peito, é só pegar uma fralda e um lencinho, né, se for alguma saídinha rápida, e aí fica uma gracinha pra sair, eu do Neto eu carregava nas bolsas, gente, eu tenho uma bolsa, essa daqui, ó, que ela é maravilhosa, o tamanho dela é incrível pra carregar coisa de neném. E aí eu ganhei essa bolsa, né, já fiquei apaixonada, porque eu não tenho nenhuma nessa cor e nesse estilo, então, veio essa bolsa aqui dentro, tô tentando fechar, veio essa bolsa aqui dentro também, e veio isso daqui, gente, ó, como se fosse uma decoraçãozinha. Foi isso aqui na cesta, ele que encomendou essa cesta, né, lá na loja pra fazer, porque isso não era meu presente, o presente não era a cesta. Aí eles colocaram esse aqui, o pessoal da loja, colocaram essa bolsa, foi o pessoal da loja que colocou, ele não escolheu, e esse ursinho, que foi o pessoal da loja que colocou, porque meu presente, gente, era esse daqui. Eu não sei se a marca é a Amazfit, mas é um GTS, é um relógio, top demais, gente. Tipo, é parecido com o Apple Watch, né, eu não sei de que marca que é, eu acho que é da Xiaomi, só sei que é top, gente, e eu não compraria nunca esse relógio. Porque, querendo ou não, ele é um precinho salgadinho, né, e se eu fosse investir, eu investiria no Apple Watch. E aí o Paulo foi, me deu de presente, e eu tô muito feliz, até aqui no meu braço já tô usando a película dele, que colocou, deu bolha, mas ó, olha que lindo. Eu coloquei uma fotinha, nossa, é perfeito. E aí, gente, isso daqui não vem na cesta amostra, veio dentro da bolsa, então o Paulo deixou eu ficar feliz com isso daqui já, já tava mó feliz, muito alegre. E aí, por acaso, eu resolvi abrir a bolsa, eu nem abri, gente, o Paulo tava saindo pra trabalhar, eu só tinha agradecido e tudo mais, nem abri a bolsa. Aí eu resolvi abrir a bolsa, enquanto ele tava aqui em casa, pra viver por dentro, né, as divisórias, e tinha isso aqui lá dentro, gente. E aí tinha o relógio, gente, lá dentro, então foi uma surpresa linda, né, com tudo isso daqui, e ainda o relógio, que era o principal, que era realmente o presente, né. Então eu fiquei muito feliz. E já tô usando, não tiro do braço. Eu tinha um outro, gente, que eu comprei pra ele de presente de dos namorados, em 2019, se eu não me engano. E ele não usava, eu que usava, que era um da Xiaomi, um Mi Band 3, se eu não me engano. E aí eu usei, nossa, até ele estragar mesmo, que foi no parto, no neto, tudo, era um fininho. E aí agora, esse daqui, né, já não sai do meu braço, eu banho, faço tudo com ele. Então esse foi o meu presente, isso daqui tudo, e o presente do Paulo, eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês. Eu tava extremamente em dúvida no que eu ia dar pra ele de presente de aniversário, de dias namorados, quer dizer. E aí eu fui pro Instagram e coloquei um caixinho de perguntas. Quando eu coloquei a caixinha de perguntas, na mesma hora, eu já tive uma ideia, que era dar coisas de bike pra ele, né, pra ele fazer o pedal. E porque é uma coisa que ele tá apaixonado, ele tá gostando muito de fazer, andar de bicicleta. E aí eu fui e resolvi comprar esse capacete da mesma marca que a bicicleta dele, e ele ficou, tipo, muito feliz com os detalhes, né, porque, por exemplo, ele não imaginou que eu ia escolher o da mesma marca da bicicleta, na mesma cor que a bicicleta dele, é escrito em vermelho, é preta com vermelho. E só deu, só ficou sem graça, porque ele, na hora, ele viu o preço, o rapaz não tirou, foi 370 esse capacete, e ele disse, poxa amor, foi 370, não sei o que, e tal. E aí, ele acabou não, o rapaz acabou não tirando, então ficou esse sem graça aí, né, mais desse capacete aqui, ele ficou lindo com o capacetinho pra pedalar. E faltava uma coisa pros pedais dele, além de uma camisa, é claro, mas camisa acaba que usa qualquer um. Só que tinha uma coisa que ele tava usando, que no caso é uma sapatilha, ele tava usando o tênis pra poder fazer o pedal, e o tênis não é o apropriado, né, fica escorregando do pedal, da bicicleta e tal. E aí eu comprei pra ele uma sapatilha, e eu comprei de uma marca, assim, que é a melhor marca de... Tô falando pra vocês entenderem, né, a alegria que ele ficou e ele quase chorou. Porque é a melhor marca de acessórios de bicicleta, que é a marca Shimano. E aí a bicicleta dele é toda equipada com Shimano, por exemplo, eu acho que os freios é Shimano, é muita coisa, gente, freio, os trem top na bicicleta lá, sabe, a relação não... Ai, tudo é Shimano da bicicleta dele, é a coisa mais top. Aí, ele precisava de uma sapatilha, e aí eu fui e comprei uma sapatilha da Shimano. Então, olha, pra vocês verem como é que é. Tá assim que ele foi andar de... Ele andou 50km de estrada de chão, então... Tá desse jeito, mas... É isso, é uma sapatilha de pedal. Vou te achar aqui. Eu tinha escolhido uma... Entrei em contato com a loja, né, e tinha visto no Instagram deles uma sapatilha vermelha, muito bonita, e aí eu fui atrás de sapatilha vermelha pra combinar com a bicicleta e tudo mais. Olha, é tipo isso. E aí eu perguntei o valor, e o cara me falou assim pra mim. É da mesma marca que essa, só que um outro modelo. Ele falou assim, é 1.800. Aí eu fui mandando aí mensagem e falei assim, 180, né? Porque, tipo, eu não entendi, eu pensei que eu tinha errado, né? Vou botar de um zero a mais. Aí ele falou, não, 1.800 mesmo. Mas... Seu esposo vai amar. Aí eu fui e dei uma idade e mandei um áudio e falei assim, olha, desculpa. É... Tá confundida porque eu não conheço nada de bicicleta e... Só queria comprar um presente, né? E aí ele tá precisando de sapatilha. Ela falou assim, nossa, mas pelo menos você já tem bom gosto. Eu pensei, aham, mas o bom gosto não paga a sapatilha. Aí eu fui e perguntei se tinha valores mais baratos. Gente, a mais barata era 500, era 600 reais e eram umas sapatilhas feias. Feias, feias, feias. Um estranho que nem tinha marca. Aí eu fui e peguei, né? Já que eu ia comprar e era caro de todo jeito. Eu peguei essa daqui, na mesma marca da vermelha, só que um pouco mais barata, porque a vermelha era outra forma de amarração. Aí eu comprei essa daqui mesmo pra ele. Ela não tem, doido, ó. Aqui, ó. O barulho nela. E aí ele ficou super feliz. Quando ele viu a sapatilha, ele já agradeceu. Falou, nossa, eu nunca teria coragem de comprar uma sapatilha dessa. Porque é caro. Porque igual eu falei pra vocês, é mais barato. Se eu não me engano, era 580. E aí... Que eu pedi ele pra mandar mais barato, sabe? Aí ele foi e ficou super feliz e tal. Aí quando eu falei assim, pois é, amor, é Shimano. Aí eu, o que é Shimano? Quando ele achou o nome escrito na sapatilha, ele quase chorou e já veio assim, pra dar um abraço. De tanta felicidade. Porque são coisas que, igual relógio, eu não compraria pra mim mesma. Eu não gastaria esse dinheiro comigo mesma. Mas apresentear a outra pessoa, a gente não mede esforços, né? Então, eu comprei essa sapatilha. Não foi 1.800, tá, gente? Eu não teria coragem de pagar esse preço, não. Porque quase um preço com uma bicicleta, né? Dá pra comprar uma bicicleta com 1.800. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso presente. A gente se presenteou com isso. Tanto eu e o Paulo presenteamos um ao outro com o dinheiro do joguinho. A gente viu a oportunidade, né? De poder estar presenteando com esse dinheiro. E a gente presenteou. Poderia usar com outras coisas? Poderia. Mas no momento ali, a gente... Eu, pelo menos, fui a primeira a presentear, né? Não sei se ele pensou nisso depois ou se ele já tinha pensado nisso. De presentear a pessoa e aproveitar esse dinheirinho que veio, né? Porque esse é momento, gente. A gente tem que aproveitar os momentos, entendeu? Tá dando certo agora? A gente aproveita. Eu vou estar deixando aqui na descrição também o joguinho que a gente joga e o que a gente conseguiu faturar, né? Que é o mesmo que eu e o Paulo jogam, que é o da Beth Fieri. E aí, vou deixar aí na descrição, lá no Instagram eu falo mais sobre ele. Mas a gente tá muito feliz que a gente teve a oportunidade de presentear um ao outro. E foi o primeiro dia dos namorados que a gente ganhou realmente um presente de verdade. Que eu dei pra ele, né? Um presente, assim, top. E que ele me presenteou foi o primeiro dia dos namorados que ele fez alguma coisa pra mim. Porque a gente sempre tá, tipo, não que apertado, mas a gente sempre tá gastando com outras coisas, né? No namoro, o Paulo sempre tava apertado. Ele nunca tinha dinheiro no meu aniversário e nem no dia dos namorados. Mas quando a gente casou, que ficou com o dinheiro dos dois, a gente sempre tinha outras prioridades. Ou, tipo, não dava mesmo, pagava as contas e não tinha sobrando pra fazer uma surpresa, assim. Então, foi o primeiro dia dos namorados, nossa, assim, se presenteando e foi bem legal a gente. E a gente foi num pesca e pague, a gente saiu pra almoçar junto. Foi eu, o Paulo e o Gael. Aí eu dormi o tempo todinho, então a gente se curtiu, assim. Foi bem bacana, gente. Foi perfeito esse dia e o vídeo tava incrível. E a gente perdeu o vídeo. Mas é isso, é muito enrolação que eu já falei demais aqui. E aí, vocês acompanham o vídeo aí. Eu sei que o Paulo depois vai querer comentar da chapatilha dele. Ele queria gravar esse vídeo, mas ele não tá aqui. Eu preciso começar ele. Gente, começando o nosso dia por aqui. Na verdade, assim, o dia começou faz tempo, né? O Paulo já saiu, já pedalou, já andou de bike. Foi lá na cidade da minha sogra, vinte e poucos quilômetros. Chegou, passeou com o neto. Eu fiquei dando uma bagaia a ela a manhã inteira. Ele tá tendo algumas cólicasinhas, né? Não chega a ser cólico, mas ele tá torcendo bastante de manhã. Pessoal, continuando o vídeo de ontem, hoje agora já são sete e meia da manhã. E eu vou dar uma pedalada, né? Se eu for comentar o capacete que a gente me deu. E a sapatilha, né? Que a gente me deu. Então, hoje tá com o kit completo, né? A bermuda própria, a sapatilha, a camisa própria e o capacete e a bicicleta. Então, bora lá que eu vou gravar um pouquinho pra vocês hoje. Ó, gente. Saí agora de casa. Eu acho que eu vou lá no Carmo e vou voltar. Vinte e seis quilômetros. E deu. Pessoal, eu tô em Carmo do Rio Verde, na cidade do meu pai. Tô aqui na prefeitura. O bato tá aqui. Meu pai trouxe um café amargo pra mim. E... Eu pretendo voltar agorinha, entendeu? A vontade minha é seguir reto e ir pra São Patrício ou até mais. Só que eu não tenho tempo, né? Eu tenho que voltar mais cedo pra Angela, pra ajudar a Angela. E pra gente tá fazendo uma rotina melhor com nossos meninos, nossos filhos, né? Então, vou só tomar um café aqui e vou zarpar pra trás. Eu gastei... Eu gastei cinquenta minutos lá pra cá. Na outra vez eu gastei quarenta. Mas é porque eu vim mais devagar hoje. Deixa eu ficar lindo. Olha só. Você é um filho, graças a Deus. Tô tranquilo. Tudo na boa. Beleza. Daqui a pouco eu volto com o filme pra vocês. Pessoal, eu tô chegando aqui em Céreis. Eu demorei porque eu fiquei com meu pai conversando e com minha mãe. Eu cheguei lá no Carmo do Verde. Era oito e vinte. E... E eu saí lá aproximadamente o nove e vinte e cinco. Agora são dez horas. E eu tô quase chegando. Faltam uns quatro quilômetros. Deu? Vou chegar em casa. É bem rapidinho mesmo na Geó. Tô na Geó aqui, ó. A Geó que dá acesso lá perto de casa. E daqui a pouquinho eu chego em casa. Eu vou tomar um banho e vou dar uma voltinha com o Neto. Brincar pelo pouco, né? E chegar lá pra mostrar pra vocês. É o que eu comprei pro Netinho. Ele adorou. Ficou muito legal, sabe? Chegar lá eu conto pra vocês o que que é. Bora que o pessoal aqui tá... Movimento todo. Agora ainda há onze horas, isso aqui vira uma... Um movimento, porque o pessoal trabalha em séries, né? E então assim, o pessoal vem embora, entendeu? E então assim, o trem aqui é complicado. Então vambora lá, porque senão o trem é perigoso dar conta de alguma coisa, né? Então, é o meu prevenir. Ó, cheguei em casa. Chegando na esquina ali de casa. Achei cinquenta reais. Ju pra vocês. Na esquina ali de casa ali, ó. Achei cinquenta reais no chão. E a ideia de ir mais uma caçadinha pra frente desse fachar mais uns cem, mas... Foi só cinquenta mesmo. Hoje eu joguei cinquenta pedalando. Vamos pensar, tá vendo o pedalar? Gente, cheguei agora. Dez e vinte e quatro. É... O último story meu, eu vou ver que hora que eu gravei. Que foi a hora que eu saí do karma. Pra mim saber que tempo que eu gastei. Vi bem devagar, parei duas vezes. Por causa que vai doendo, né? Virilha. Então, assim, vai doendo a virilha e vai dormecendo. Então, eu preciso estar parando pra descansar um pouquinho e voltar a circulação da virilha, né? Ali naquela parte ali que incomoda mais. Então, gente. Vou tomar um banho e bora ver a reação do Neto. O Paulo chegou, deu uma voltinha com o Neto de bicicleta. Agora o Neto assistindo TV. O Paulo vai trocar de roupa, acho que vai tomar um banho. Eu tô até de top ainda. Porque eu tirei a blusa pra dar uma de noite. E vou comer. Vou tomar um café da manhã. Vou caçar alguma coisa aqui pra mim comer. O Neto já tá comendo também. Tá assistindo TV comendo. Mas eu vou caçar uma coisinha pra mim comer agora. Gente, eu vou tomar isso aqui. É um mocassino canela. Acabei de fazer ali na cafeteira. E eu vou comer essa bolacha, gente. Olha que bolacha incrível. Ela é uma bolacha, digamos que água e sal. Só que ela tem um docinho aqui, ó. Por cima. Uma suquinha. Uma delícia. Aí fica, tipo, a bolacha de sal com doce. E eu amo bolacha de sal com leite condensado ou doce de leite. Então ficou uma delícia. Essa marca aqui, ó. Vitarela. Minha sogra que me apresentou. Eu vou comer agora. Gente, passei o Gael pro Paulo. O Gael já trocou de roupa um monte de vez. A frala pampers tá vazando demais. É, uau, uau. É. É, uau, uau. Passei o Gael pro Paulo. Coloquei ali um biquinho. Porque eu falei pra ele, eu quero fazer alguma coisa. O negócio aqui é cruzeiro de jeito. É, eu tô muito parada, gente. Tô agoniada de ficar só sentada. Só dando mamar. Ouço, mas pelo jeito vai fazer só um arroz. Só um arroz, que é feijão pente, né? Segura de olho. Aí o Gael... Acho que já tá querendo um mamazinho. Mas eu dei uma chupeta ali pra enganar ele um pouquinho. Tira a carta, porra. É. É desenho, é hino, é nenê. É uau, uau, uau. Papai. Oi. Uau. Aí, gente, deixei o Gael lá. O Gael acabou de trocar ele. E eu vou rolar essa louça aqui rapidinho. E eu vou rolar essa louça aqui. 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 E eu vou rolar essa louça aqui com ele. E eu vou rolar essa louça aqui. E eu vou rolar essa louça. Música Pessoal, a Angela agora está dando de mamar para o Gael E agora eu vou acabar de arrumar as coisas aqui em casa, está faltando Ela lavou as vasilhas, fez o almoço, a gente almoçamos, eu e o netinho, o netinho fez uma bagunça Aí agora eu vou organizar a casa, passar um pan, passar uma bassoura, arrumar aqui, botar as coisas no lugar, botar os tapetes E eu vou ajeitar para me editar vídeo para vocês ainda Agora são 3h24, 15h24 Então eu vou acelerar aqui para mim estar editando o vídeo, liberando hoje para vocês aí as 7h, 8h mais ou menos Música 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 Gente, a gente só tem o celular para gravar E aí agora, acabei de colocar o Gael na cama, coloquei lá, está bem ali Neto acordou? É, o Gael está ali gente, está na ponta, entre aspas né, mas o Paulo está lá, vou fazer um mapa neto aqui agora E o Paulo está limpando a casa, eu estou mexendo com o vídeo que vai sair no canal Então eu vou, eu estou usando o celular gente, e aí como só tem o celular para poder gravar, está complicado Por isso que não estou gravando, por isso que não estou gravando o Paulo limpando Gente, eu estou passando o MOP na casa, a Anja pegou o telefone, esqueceu de pôr para gravar A última vez né, a última vez, paramos aqui na barredura né, eu já barrei Toda vez que você fala barredura, é bar... Barreira, você fala barreira a casa Então aqui na barredura já acabou, então... Não prende não, picante Eu aqui já passei aqui, o MOP, você pode ver que está brilhando já, está vendo? Aí depois eu vou passar o cheirinho Ó gente Que lindeza Eu fico assim sabe, agradecendo a Deus, tanto que eu sou abençoado Que delícia Vai para você ver Olha os pés de Tote Eu mostrei a mão para o pessoal no livro Ficou não Fecha para mim, coloca aqui dentro aqui, eu vou passar o pobo aí Fala colocar aqui Ó gente, o Paulo está ali, estou aqui ó, no vídeo finalizando Porque o vídeo já estava meio que semi-editado Só fiz os ajustes finais Porque... Hã? Isso, aham Eu precisava de... Eu tinha esquecido que tinha um vídeo aqui que tinha editado Não tinha como eu ter colocado ele no canal E aí agora, deu certo Estava ali comendo, ó gente, aquela pasta de ovo maltine Gente, isso aqui é divino Deliciosíssimo O Gaelzinho está dormindo ainda lá, eu estou de olho nele Está vendo? Deixa eu ver Ó E o Neto lá do outro lado Estou de olho aqui, daqui dá para me ver E... Não estou lá porque lá, gente, fica muito ruim de sentar Com dor nas costas Falta a coçada ainda? Falta a coçada ainda? Eita Tá, então eu vou lá para o quarto Eita, tá, então eu vou lá para o quarto Eita, tá, então eu vou lá para o quarto Eita, tá, então eu vou lá para o quarto Eita, tá, então eu vou lá para o quarto Eita, tá, então eu vou lá para o quarto Eita, tá, então eu vou lá para o quarto Eita, tá, então eu vou lá para o quarto Pessoal, o Mersão chegou aqui agora Para buscar É, não é só do mundo Nós está sem carro, né? E a dona Anja está passando roupinha para o Gael Gente, olha aqui Caiu, né? Eu pensei que ia demorar, acabei enrolando Porque o Nelo dormiu, né? Eu não queria atrapalhar o sono dele E aí eu pensei, eu vou dar um banho Porque ele precisa pagar minha mãe Para você ver Ó Não vou filmar o Mersão, não vou ficar sem casa Ele veio de camisa, tá, a gente tirou o sono Só a caveira Só a caveira O Gael acabou de sair do banho O choco nele correndo Acabamos, estamos aproveitando a água Eu banho os dois numa água só O Neto já entrou Vou colocar vocês aqui A gente está salvando Tá bom ele, tá, Cris? Que não pode demorar muito hoje, não Ó, gente Cheguei aqui na minha mãe Oi, parabéns Ó, o Netinho já foi Diretinho na baba E eu vou caçar minha mãe Porque eu preciso estar com ela Tenho que ajudar ela a gravar um vídeo Ó, a donzela está aqui no arzinho Está geladinho Seguei, vovó Meu pai demorou Porque eu estava esperando dar banho nele Meu pai demorou Porque eu estava esperando dar banho nele Não, é do meu banho, vó Não tem como Não vou lá, vou aqui, vó Pessoal, vim aqui finalizar esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Não esquece de me seguir também lá no Instagram É eiangelooliveira Por lá eu estou todos os dias com vocês Foi aí um dia de organização da casa, né Da medida que a gente dá conta Da medida que a gente consegue Com os garotos E depois fui pra casa da minha mãe Acabei almoçando Jantando por lá E aí meu pai me trouxe Já era bem tarde E eu acabei que esqueci de gravar mesmo Pra vocês Então vão me perdoando Mas é isso Um grande beijo Fim com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau